Música E aí Música Iiixazã Fala galeninha, beleza? Aqui quem fala é o Sky E seja bem vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago Pokémon Ice e Hardcore Então já deixa o seu like se você gosta dessa série Mas por favor mesmo, deixa o like aí galeninha Vamos lá, deixa o like Vamos explodir a meta de like do canal que foi 12k E se explodir galera, eu trago mais um vídeo de Pokémon Ice hoje Num vídeo das 2 horas Das 14 horas Vamos lá, deixa o seu like aí Porque mano, eu tenho mais ou menos Muitos likes Enfim, então bora pro vídeo que é o que interessa Porque tem muita coisa pra nós estar fazendo hoje ainda E é basicamente isso Mas tem bastante coisa E eu preciso fazer muita coisa porque eu tô muito atrás do povo O povo tá tudo na minha frente Como vocês podem ver aqui, eu tenho 15 Lucky Blocks Big Salmon Foi o máximo que eu consegui E eu preciso usar logo elas Por quê? Porque todo mundo tá na minha frente Os caras tão em time lendário Tudo sem, eu já não sei mais o que eu faço Então eu passei um tempinho jogando pra poder estar fazendo isso galera Porque infelizmente isso é muito chato se eu fizesse um vídeo só minerando E bom galera, acabou o clashando tudo aqui Enfim, como vocês podem ver Eu tinha falado pra vocês que eu tinha 15 Lucky Blocks Belezinha? Então vamos rebentar a boca do balão aqui Eu quero fazer 5 dela Eu vou fazer 5 dela negativa Vou fazer ela com, deixa eu pensar aqui Fazer menos 5% Menos 5% vai ficar maneiro Então bora abrir esse trem Rebentar a boca é tudo A boca da boticha E vamos lá abrir pra ver se nós conseguimos sorte Não é preciso de Harry Candy e Master Ball Mano, se vir isso Não é rebenta é foi tudo Então galera, por favor Já vamos fazer o que nós sempre fez Vamos desejar a sorte Vamos rebentar a boca do balão Deixa o like aí Vamos abrir isso aqui, vamos lá Mano, na moral, galerinha Me dêem força Me dêem força Vamos lá Vamos Mano Mano Vocês já deram o like? Então vai Meu Deus, não era isso que eu queria não? Ih Bruxa maldita, velho Sai correndo Não era esse tipo de sorte que eu queria Não era esse tipo não Vocês já fizeram coisa mal pra mim Né? Vocês são os malandros Rebentar essa bruxa aqui Morre Que Olha a posição de recuperar a vida Bom, bom, bom Mas vamos lá, galera Agora vai, vamos lá Agora vai, galera Eu tenho certeza que agora dessa vez vai Meu Deus Meu Deus, maluco O que eu faço? Mano, por favor Tem que vir Master Ball Véi Mano 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 É o que, maluco? O que que pode acontecer aqui? Alguém me explica Eu não tô entendendo mais nada Eu não tô entendendo mais nada Que sorte Que sorte grande foi essa nossa Na moral Vamos lá, galera Tá dando certo Tô sentindo, tô sentindo Que dessa vez o bagulho vai ser louco mesmo Eu tô sentindo Bem louco É O que que foi pra nós? Nada? Sério mesmo? Nada pra nós Então tá bom, né? Eu vou fazer mais uma aqui, né? Porque Porque nós temos que fazer mais E mais e mais aqui, né? E veio maçã dourada Legal Ihhh Engaixou tudo aqui, mano Mas vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma aqui Vamos abrir isso aqui Vamos ver o que que nós consegue Nisso aqui Vamos com calma Vamos lá Vamos achar outro lugar Porque esse lugar aqui não tá muito legal Vamos nesse aqui Porque esse aqui não vai arrebentar A boca do balão é tudo Vamos nesse aqui Vamos nesse aqui Porque eu tô sentindo Que nesse aqui vai ser bom Tô sentindo Tô sentindo que nesse aqui vai dar bom Vamos ver Vamos ver o que que nós consegue aqui Nesse lugarzinho que é o BO É o lugar bom Vamos torcegar, mano Cruzem os dedos Cruzem os dedos nesse trem aí Pede pra família Pede pra todo mundo E vai É Eu acho que essa varinha É a varinha que vai fazer me dar sorte Entendeu? Essa vai ser a varinha Do bão, do bão, do bão, do bão Ihhh Vai arrebentar a boca do balão Com essa varinha Você vai ver Vamos tentar a sorte aqui novamente Vamos lá E Opa Opa Não veio não Ah, mas É uma teme boa É uma teme boa Vai, vai Vamos, vamos, vamos Beleza Se eu tenho um pokémon de fogo Eu tenho um pokémon de fogo Entra aí Então dá pra usar nele Enfim, vou fazer mais duas aqui E agora tem que vir Mano, agora Ah, maluco Tem que vir, velho Na moral Vamos ver se vem agora Ih Eu não quero cachorro, velho Cachorro não Mano, na moral Eu preciso de Harry Candy, velho Harry Candy Sabe que é difícil Meu pai amado Mano Harry Candy Sabe que é tão difícil assim De vir Harry Candy, velho Sabe que é tão difícil assim Eu tô pedindo muita coisa? Eu não tô Eu só quero Harry Candy Ah, tá Master Ball Mas não Harry Candy Eu prefiro Harry Candy, vai Eu nem fiquei tão feliz De ter ganhado isso aqui, mano Não vem nada Não vem nada Eu desisto Só tem mais um, mano Agora É agora um Um ovo Um ovo Nice Eu vou Véi É nessa aqui É nessa aqui É nessa aqui Ih Beleza 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 Não vem nada, mano Eu só quero Véi Eu só quero Ô Ô, meu Deus Eu só quero Harry Candy, mano Será que você Pode me ajudar aí, mano Com isso? Só assim põe um pouquinho Harry Candy, mano Eu não aguento mais Eu não aguento Sério, mano Só que nem um pouquinho, velho Não tô pedindo muito Eu tô pedindo muito, velho Eu não tô Eu tô pedindo lendário Eu não tô Eu só quero um docinho Pra eu não ficar tão atrás mais Mas, galera Hoje eu vou conseguir Esse doce raro Então eu vou ali pro Nerd Aproveitar essa minha Luke Potion Vou matar todos os Pygmen Que tiver naquele trem E eu vou voltar Com pelo menos Um pouquinho De Lucky Blocks Ou eu não me chamo Skyzinho Nhanha Então eu vou lá Rapidão, galera E assim que eu matar Todos aqueles trem Do Demo Eu volto E bom, galera Eu consegui aqui fazer 15 Pixelmon Eu fiquei mó tempão lá Não muito tempão Porque, tipo Cara, a Luke Potion Me ajudou muito mesmo Nem eu acreditava Que ela ia me ajudar tanto assim, mano Eu quero mais Luke Potion Na moral mesmo Cara, era muito fácil Eu chegar lá Eu, tipo Bati assim E dava one hit, sabe Sabe o que ia matar Um hit só, velho O bagulho é louco Então eu ia Aí eu fui naquela fortaleza E como lá Virou um spawn muito grande Ficou muito fácil Mas, enfim Chega de enrolação Mas você tem que abrir Tem que achar o lugar Vou fazer 5 Vou fazer 5 Menos 5 Vamos começar aos poucos Pra ver qual que é o rolê Vamos lá 5 menos 5 5 menos 5 É o rolê Só cruzem os dedos Ruvam os tambores Fala pra todo mundo cruzar Porque agora É Vamos lá Cruzem e Acho que eu vou ter que Meter o louco mesmo Meter o louco Porque tem que ir rápido Tem que ir rápido Porque Acabei de ter um creeper Agora vai Agora eu tô sentindo Eu tava faltando Foi Agora vai O gatinho O gatinho vai abençoar Ele vai abençoar Ele vai abençoar Que saco, véi Vamos fazer aqui Mais Vamos fazer mais Fazer aqui, ó Menos 15 Menos 15 é o poder Eu tô sentindo que Menos 15 é o poder Uh, até que Não tô ruim Ih, chora Mano, menos 15 Menos 15 é o Menos 15, velho Caralho Consegui um 16 Menos 15 Mano, caraca, velho Na moral Vamos, vamos Menos 15 de novo Menos 15 de novo Menos 15 de novo Oh, louco Não Menos 15 é o poder, velho Menos 15 é o poder Eu tô chorando Eu tô chorando Mano Vem Vamos fazer mais Menos 15 Isso deu muito bom, mano Deu muito bom, cara Caraca Tem 37, mano Deixa eu limpar Meu inventário aqui Rapidão Caraca, maluco Mano Deu bom, hein Deu bom, deu bom Eu preciso fazer mais Vamos fazer mais aqui Quantos que eu tenho ali Eu tenho 5 Vamos fazer mais Fazer mais 3 Mais 3 Vai ser as últimas 3 Menos 15 Vamos ver, mano Cara, deu muito bom Caraca Deixa o seu like aí, galera Mano, olha o tanto de Harikind Maluco Mano, é muito Vamos fazer menos 30 Aqui pra arrebentar a boca do balão É tudo Arrebentar a boca do balão Tá, tá É já tanta sorte assim também Mano, mas mesmo assim, velho Olha o tanto de Harikind Que eu tenho, maluco Isso aqui é muito É muito Harikind, velho É muito Harikind, mano Eu tô espasmado Com o tanto de Harikind Que eu consegui Caraca, velho Agora eu vou fazer aqui Vamos ver Deixa eu pensar aqui Dá pra fazer Eu vou fazer, eu acho que da sorte Será que eu faço da sorte? Eu não sei Eu não sei Ah não, eu vou fazer da sorte Fazer da sorte, sim Vamos fazer aqui Menos 90 Menos 90 Não, mais 90 Vou fazer aqui uma mais 90 E deixar outra aqui Vamos tentar a sorte Pra ver o que É, veio uma botinha Não muito bota, né Não é bem isso Mas enfim Vamos fazer outra aqui Rebentar a boca do balão É tudo Pra ver o que acontece pra vir Deixa eu ver Vamos ver Tá de sacanagem E é assim que nós finalizamos um vídeo, galera É desse jeito É desse jeito Com mais e mais Harikind Cara Eu nunca peguei Tanto Harikind na minha vida Como aqui É sério É muito Harikind Eu tô Eu tô sem palavras Mano Eu não sei Galera Tá gravado O que importa é isso É que tá gravado isso, mano A galera Não tem o que falar Se alguém fala Nossa Sky Você tá com tanto Pokémon nível 100 Assim Como você conseguiu? Mandem esse vídeo Pra quem falar isso nos comentários Manda isso aqui Falar Aqui, ó Tá aqui a prova Ele conseguiu Na sorte Porque dessa vez Eu tô sentindo que a sorte Tá brilhando pro meu lado Pela primeira vez Um episódio de sorte Cara Mano Vamos bater meta de like Se for possível Pra eu estar soltando um outro vídeo De Pokémon Porque eu quero fazer O Mewtwo Quero fazer o Mewtwo Então Se vocês baterem a meta Eu vou soltar mais um vídeo Onde a gente vai em busca Pra fazer o nosso Mewtwo Pra estar clonando esse Mew Né Então se vocês quiserem É claro Então bora bater a meta do like Eu sei que vocês conseguem Vocês sempre conseguiram Sempre quando eu estimulei alguma meta Vocês ultrapassavam essa meta Então bora Porque se acontecer isso Se acontecer isso Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Olha pra mim Olha bem pra mim Vou fazer o Mewtwo O Mewtwo O Mewtwo Mano O Mewtwo Sabe aquele Mewtwozão Bão Aquele Aquele Mewtwo mesmo Que você tá pensando agora Se você deixar esse like Pra esse Mewtwo Que vai ser o Mewtwo Aquele Mewtwo Perfeito Erro